Olá hominídeos, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre os aparecimentos das abelhas e por que isso está acontecendo. Roda a menina! Vocês já devem ter visto alguma notícia sobre a morte máxima das abelhas onde a clima das homens Mas por que as abelhas estão desaparecendo? É importante resaltar que o desaparecimento das abelhas só está acontecendo por conta da ação humana Estudos apontam que pode haver uma combinação dos fatores sendo responsáveis por esse desaparecimento Essa combinação passou a ser tratada como uma síndrome, Colony Collapse Disorder, CCD e em português, Distúrbio de Colapso das Colônias Esses fatores são patógenos, manejo inadequado as colméias, uso de venenos, principalmente neonicotinoides falta de alimento, monocultura, desmatamento, queimadas e as mudanças climáticas em curso Nenhum desses fatores sozinho pode ser responsável por essa síndrome Os sintomas da CCD na colméia são evidenciados pela rápida perda de abelhas operárias O enfraquecimento da colméia A constatação de crias amarelas ou amarronzadas com uma aparência análoga Abdômen retraído, ressecado Muitas abelhas encontradas mortas dentro e fora da colméia Tudo isso sem uma invasão imediata Seja por predador ou por pragas Mas desde quando as abelhas estão desaparecendo? Existem relatos que o declínio das abelhas começou nos Estados Unidos 2 e 2ª Guerra Mundial Que foi quando houve a mudança da forma das práticas de cultivo Que passou a usar as abelicidas e fez seus amissintéticos Mas foi só em 2006, nos Estados Unidos, que houve um alentamento de colméias em boas e más condições E não foi possível evidenciar um fator causador, patógeno ou predador Em 2007, foi estimada uma perda de cerca de 30% das colméias e 13% delas estariam relacionadas ao CCD Em 2014, a perda média foi de 43% de colméias Já na Europa, o primeiro grande declínio foi percebido em 1970 pela introdução do acrobarroa Em 2002, os apicultores culparam os agrotóxicos neonicotinóides pelo desaparecimento das colméias de abecimento Em 2014, a União Europeia suspendeu o uso desses agrotóxicos para a reavaliação Hoje, esse problema se manifesta na Europa, na América Latina e particularmente no Brasil Aqui, até o início dos anos 2000, não havia registro na literatura sobre a perda de colméias de ápice milífera Com exceção das perdas ocorridas em virtude à indisponibilidade de recursos naturais Como cercas prolongadas ou manejo inadequado Especialmente relacionados à falta de manutenção Com exceção a rainhas improdutivas e entre outros valores Ou em razão ao pólen tóxico de babate mão Foi em 2007, através de congressos e mídias populares Que começou a estabelecer relações, começou a estabelecer semelhanças A síndrome que ocorria nos Estados Unidos Além da legislação branda e poucos estudos sobre o desaparecimento Também não há registros oficiais Por conta dessa escassez de registros Foi criado um canal de registro compartilhado Desaparecimento e morte malestível de abelhas Começou a ser feita a partir da iniciativa da campanha Sem abelhas, sem alimento Quando lançou o aplicativo BeAlert Até julho de 2017 O aplicativo BeAlert Tinha 280 casos documentados na América Latina E 95% deles eram no Brasil Com mais de 20 mil comênios afetados E 1 bilhão de abelhas exterminadas Mas o assunto tem as duas mídias E é um problema que tem evoluído e se expande rapidamente A situação da ápice melífera e o CCD em particular Tem chamado a atenção do mundo inteiro E precisamos então ter na clareza Que alguns fatores que podem causar a CCD Poderiam também estar sendo responsáveis Pelo declínio das populações e de terminação das abelhas em geral Como a incidência de pragas, parasitas, patógenos A exposição agrotóxico A destruição e fragmentação de habitats Como consequência a redução da área de nitificação e forrageamento No Brasil a situação é ainda mais preocupante Cerca de um preço do território nacional Já foi convertido para a produção agrícola O que tem levado a perda de grandes áreas de vegetação natural Porém os possíveis impactos da fragmentação de habitats Sobre as comunidades de abelhas associadas à prática Não tem sido devidamente avaliados Pelo alto do valor da apicultura E com ser uma abelha extremamente adaptável A maioria dos estudos são feitos com alpes Não se tem dados suficientes para discutir sobre a CCD nas abelhas nativas Mas especula-se que a situação seja ainda mais agri-impactante No vídeo passado a Laysia falou um pouco sobre a legislação e as abelhas No próximo vídeo eu e Natália contaremos sobre as abelhas e o abrotóxico E é isso pessoal, vocês gostaram? Lembre-se de depois de me ativar no vídeo no comentário na cima Compartilha esse vídeo com os amigos E vem com a gente polinizar o saber e aumentar a nossa comédia E aí ? ? ?